Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um primeiro vlog, de mais um pacote de vlogs que vocês tenham gostado, que tenham agrido muito. Desde já aqui, muito, muito obrigado. Hoje vai ser mais um vlog de coisadas, parvas, umas mais interessantes do que outras, umas mais sérias do que outras. É para vocês já que estão habituados, mas antes de mais, eu gostaria de vos pedir, se vocês chegarem agora ao canal, para não deixarem de subscrever. Subscrevam, partilham com os vossos amigos, colocam gosto no vídeo e comentem tudo na caixinha de comentários. Como sempre, estes vlogs falam sempre de muitos assuntos e se for algum assunto do vosso interesse, se vocês têm alguma opinião ou assim, vai comentando à medida que eu for falando dos assuntos. portanto, não custa nada, é só comentar na caixinha de comentários. E antes de mais, eu confesso que quando comecei esta parte de vlogger e vlog e tudo e mais alguma coisa, eu tinha assim um bocadinho de receio que não fosse bem aceito. Porque eu já tenho o canal já há alguns anos, não é? Já a fazer 4 anos agora em maio, mas após uma reflexão muito profunda, um bocadinho mais do que outras. E isto pode ser um erro muito, muito grande. Eu cheguei à conclusão que deveria, talvez, dar-vos a conhecer um bocadinho mais de mim e dar-vos a conhecer também mais do lado de cá. Eu acho que gosto muito de te comunicar, gosto muito de te falar. E então, eu tenho sempre ideias, às vezes umas mais despertadas do que outras, sobre assuntos e partilhar também um bocadinho do meu dia-a-dia convosco. E até agora tem sido muito, muito desacolhido. Portanto, o meu muito, muito obrigado por vocês estarem aí desse lado. Então, eu como vocês estão a ver este cenário aqui, porque eu acabei de gravar e hoje, como tenho alguns assuntos a falar convosco, eu disse, olha, hoje vou fazer assim um primeiro vlog da entrada, assim mais professional. E já que acabei de gravar a minha opinião deste livrinho aqui, deste livrão, isto é um livrão, isto é uma bíblia. Mas é um livro muito, muito doce. Até sempre o meu humor de Leslie Pierce. Era uma leitura que era para treinar em Janeiro, como estive muito ocupada, eu não consegui treinar, era para o Desafio da Torra. Mas acabei, ontem, terminei o livro, já hoje gravei a opinião. E se ainda não tiver no canal, vai estar muito, muito em breve. É um livro muito, muito doce e eu super recomendo. Também, outro livro que eu estou a ler agora neste momento é aqui, A Criada, de Freda McVeigham. Este livro, Vicente, que toda a gente tem falado, é um mega hype. E então, está na minha terceira temporada do Livrar na TBR. Este mês de Março, também, temos o Desafio de Ler Séries. Portanto, se vocês querem um trailer, Vicente, mas, com algumas ideias fora da caixa, eu recomendo muito, muito a ler este livro. Também, como terminei o Calhamação e o Livro Cá de Casa, e este mês de Fevereiro, a Nações de Uma Leitura, tem o Desafio de Ler Clássicos. Eu vou aventurar-me aqui numa leitura, que eu já sei que é melancólica, eu espero que goste muito, que é o Ana Caranina, de Leve Leste Doi. Este livro ainda, deixa-me ver, este pertence a uma série, não é? Não, o Guerra e Pagem tem livro 1, livro 2, número 3, número 4. Se eu gostar, aqui, deste livrinho, certamente que depois virão para a minha estante. E porquê clássicos, e porquê esta abordagem e tudo mais? E porquê esta parte dos vlogs aqui no canal e tudo mais? Então, eu sinto que o meu canal tem estado-se muito a alinhar no sentido de aquela que só lê romances, aquela que só lê mais romancinhas com a Rosa, mais isto e mais aquilo, apesar de eu já ter-vos explicado inúmeras vezes porquê que leio romances e porquê que gosto, mas pronto, é assim. Se eu deveria ter na testa escrito, o meu género literário era, obviamente, romances, apesar de eu ler judiciais, troelas, não ficção, e agora estar a vinturar-me em obras mais clássicas, mais, digamos... Agora está-me a faltar o termo. Mas de obras mais antigas, de autores clássicos, de obras mesmo a sério, digamos assim, sem ser as ditas contemporâneas ou as hype que tem passado e agora são novidade em tudo que é lado. Eu quero trazer também ao canal mais variedade de leituras, mais autores, conhecer também mais autores, porque não só eu estou a vos mostrar, mas também estou em busca de mais conhecimento para mim e tentando alargar um bocadinho ainda mais os meus horizontes, porque eles já estão bem pequenos aqui atrás de mim, então eu quero ir a todos os autores que eu conhecer. Claro que os autores que eu já li e que gosto, por exemplo, Colin Hoover, Dirty Coulson, Chris & Hannah, Priya Forrest, são assim que eu gosto mais e que ainda tem muitos livros e alguns antigos cá por causa, são autores que eu gostaria de ler para, por exemplo, agora a Chris & Hannah vai lançar em Março um novo livro e eu já gostaria de dizer que já li todas as obras dela que foram lançadas em Portugal e eu não li. Mas já li bastantes, até a de Chris & Hannah já está aqui, um pouquinho por trás de mim. E então, como eu estava a dizer, eu quero aventurar-me aqui no Ana Garanina para ser um género diferente. Eu sei que vai ser uma leitura que eu vou densificar mais um bocado, ainda são quase 800 páginas, mas, portanto, é uma leitura que eu vou fazer mais calmamente. E eu estava-vos a falar que queria expandir aqui um bocadinho os horizontes pelo canal, porque é assim, eu estava há poucos dias a pensar nisto e estava-me a lembrar. No verão passado, eu lembro-me de ter uma marca de bijutaria em aço, elas têm boas peças e tudo mais, que queria fazer uma parceria comigo e para eu trazer também esse conteúdo para o canal. Eu, na altura, estava numa época um bocado desorientada, mal lia, mal, pronto, estava cheia até alto tono de eventos sociais, a minha vida era outra, eu não dava tanto concentrada no canal de uma altura e eu rejeitei essa parceria. Entre ela, também já veio uma marca de cosméticos falar comigo para experimentar os produtos deles e tudo mais. Como sabem que eu, por exemplo, não acordo de manhã sem pelo menos ter o meu o meu bato um hidratante, aquele muito comercial, que eu agora não digo não, não, pronto, esqueçam lá, isso também não é importante. E eu rejeitei essas parcerias. E então, porque eu disse o meu, acho que não faz sentido, porque tanto o meu canal é mais concentrado em livros e porque é que eu agora vou fazer publicidade de cosméticos e de bijutaria e porque é que vou agora mostrar tudo um leque, mas lá está, tudo o que o tempo voa, o tempo não traz. E então, acabei por perder essas parcerias. Como eu disse, era uma altura muito desanoviada que eu estava a passar, mal vinha o canal. E sem me aperceber, por exemplo, na minha página de Instagram, eu já, desde o ano passado, que eu tenho estado a inserir não só leituras, mas mais também frases de inspiração, a dar-vos força, a partilhar também um bocadinho mais do meu dia-a-dia, mais do empoderamento feminino, todas as partes. E se calhar, pelo menos no Instagram, até tinha feito sentido eu ter aceitado essas parcerias. Mas lá está, eu estava muito desanoviada e admito. Tudo aquilo que eu faço eu não tenho medo de admitir. Eu estava muito, muito longe de querer criar conteúdo naquela época. E então, eu ponho-me a pensar nisso, se deveria passar do canal a ser só de livros para ser um bocadinho de lifestyle. Porque os dois acabam de se encontrar, eu não vou desfocar de livros, eu não vou deixar de deixar de falar de livros, eu não vou deixar de recomendar livros, eu não vou deixar de me abandonar-vos assim, não deixará, sem pelo menos a mostrar-vos as minhas estantes e dizer o que é que se passa sobre as leituras e tudo mais. Nada disso. Mas, alargar um bocadinho mais os horizontes. Porque também, eu penso que vocês sabem disto, mas referir-me outra vez, que é, isto é um bocado cá num cantinho do céu, cá na ponta da outra ponte de Portugal Continental. Eu sou dos Açores e cá o mundo é um bocadinho mais limitado. Por exemplo, eu não consigo ir a tantos eventos literários como muitos de vocês, tudo, já é desse lado, estão a ver, conseguem ir, porque eu tenho sempre a parte das viagens, a parte de alojamentos, outras logísticas que vocês provavelmente não tenham. E torna-se um bocadinho mais difícil no nível de tempo, só daqui até Lisboa ou até o Porto, são duas horas e tal, de avião, pronto. E tenho outras logísticas e outros, mesmo custos, custos acrescidos, então eu não consigo participar em tudo o que é literário, ainda por exemplo, o ano passado quando houve cá o Outume Vivo. Estava muito enceresmada pela nova edição do Outume Vivo. O que é que aconteceu? Chegou a essa altura, Ana teve doente, Ana teve eventos no trabalho, Ana teve sem tempo para se coçar e eu nem lá meti o pé, porque é um evento literário, pronto, durante duas semanas salvo erro, então é autores que são convidados para vir cá, vai cá, por exemplo, o Bierno Fonseca, vai cá a Rita de Nora, ou da hora, pronto, a namorada do Bierno, vai cá a Elizabeth Oliveira, vai cá, o que é que vem de mais cá? Prontos, o Lourens Cerugia, pronto, autores que eu queria muito ler e muito ter em contato com eles e tudo mais, mas isto eu vos a dizer foi um mesmo período muito complicado e eu não conseguia ir a esse evento. Apesar de cá os eventos serem muito, muito poucos e o mais enfoque que teve durante o ano é mesmo o Outono Vivo que acontece ali a finais de Outubro, princípios de Novembro. E eu tive muita, muita pena de, após o convite, após ter regressado, já a outra edição eu também não conseguia ir, provavelmente, porque a início de Novembro, a finais de Outubro tem sempre um evento em grande foco no meu trabalho, então eu mal tenho tempo para me coxar, às vezes nem sequer tenho horário, quanto mais ter tempo para me coxar. Eu tive muita, muita pena porque já há alguns anos que não vou depois de ter o Covid, também, entretanto, enfim, isto tudo para vos explicar também um bocado de o porquê de estar a rejeitar ou de estar a querer só alimentar só livros e de não estar a expandir novos horizontes. Daí que eu não devo a nenhuma justificação a vocês, quem gosta, gosta, quem não gosta, desarreto no prato, mas eu senti que, pronto, vocês têm visto aqui há alguns vlogs e a mulher vai deixar de falar de livros e eu já estou preocupada, não, nada disso, não se preocupem. Eu vou tentar só alargar um bocadinho meus horizontes e colocar o lifestyle que, para mim, os livros são mesmo um estilo de vida, é a minha rotina, é a minha terapia diária, portanto, se vocês não são a livrar de mim nem eu de vir cá trazer-vos sugestões de leitura. Mas, relativamente a isso e porque a mulher já está a ficar velha, eu estou quase de aniversário, ou seja, este ano passou tão, tão rápido. Eu já faço mais um ano em cima no próximo dia 25 de Abril, que foi assim um dia muito importante em Portugal que se deu à liberdade, que digo eu, na brincadeira, que o dia da liberdade aconteceu porque eu tinha que nascer muitos anos depois e que esse dia fazia muito de chapa à minha cara porque eu sinto uma pessoa livre e não me sinto bem ser humano com menos liberdade do que eu tenho. Isso é que eu me faço a entender. E então, caso vocês estejam a pisar assim numa aberta, para mim, oferecer-me qualquer coisa que eu gosto muito de ser mimada, não se esqueçam que eu tenho a aplicação Banho e a Coffee que só por cafés por dia eu gosto de uma lamúria, que está também o link aqui em baixo, vocês podem oferecer um café, dois, três, quatro, cinco, dez, aqueles que vocês quiserem, fazerem o vosso donativo ou com prenda de aniversário como estou já dizendo, quase aniversário, portanto, vocês podem sempre ir por aí. Relativamente a leituras, eu tenho aqui outro desafio para vos lançar. Isto vai ser numa temporada, mas não é bem temporada, é um desafio. Prato. Como, por exemplo, a Dora Santos Marques tem o Lê Como Estiveres e faz de vez em quando lá o fim de semana ou assim, focado naquele desafio, eu criei um desafio mais um de cinco. E este eu já o testei, já fiz este fim de semana quem tem atento às minhas redes sociais viu o que é que eu estive a fazer, então um desafio novo vai-se se chamar Instagram Book Challenge. E isto o que é? É, vocês vão aí às definições e veem o tempo gasto que tiver na aplicação e vai-vos dar uma hora e minutos para vocês tiverem em média naquela semana na aplicação do Instagram. A mim deu-me duas horas e vinte e oito e então o objetivo era ler duas horas e vinte e oito durante o dia ou como consecutivos. Eu queria ler duas horas e vinte e oito consecutivas mas com lidas de casa, com lidas às compras, com afins que eu tive que tratar porque isto na minha vida sou tudo eu, 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 a gerir todo o marco. Eu não consegui ler-se a coisa. Olha, eu num vlog eu partilhei com vocês que isto estava imensa cedo. Eu também já, já estive a gravar um vídeo, já estive a fazer um reels, já estive aqui a falar que ainda não me fortale, portanto isto para sair de garganta seca, pronto. É aquela é aquela base. Mas gostava-vos de dizer, eu não sei quando é que vou fazer mais este desafio mas caso vocês façam em algum fim de semana, algum dia que vocês estejam mais livres, vocês não se esqueçam de colocar o hashtag e de me identificarem lá no Instagram. Eu vou gostar muito, muito de vos acompanhar e eu acho que esta é uma boa maneira de, em vez de passarmos tanto tempo nas redes sociais, traduzirmos esse tempo de média que estamos nas redes sociais durante uma semana, traduzir em hora de leitura. Eu acho muito mais produtivo e acho que temos que ter sempre criatividade e retirar o bom daquilo que temos. Outro assunto que eu gostaria de falar convos é que ultimamente eu tenho focado, não pensem-me se desculpam, aqui o meu batom do Cier, está-me aqui a deixar? Outro assunto que eu tenho estado também a fazer introspectiva na minha vida é fazer muita reciclagem, ou seja, por exemplo, artigos que eu não uso, por exemplo, agora não queria mais essa camisola, mas por exemplo, achava fixos, prontos, em cozer, ou fazer outras coisas diferentes, ou fazer mangaka, ou qualquer coisa assim do género, e reutilizava o produto. Isto porquê? Porque, eu acho que já sou assim desde nova, eu sou muito consumista e eu apercebi-me disto há poucos, poucos anos, não estou a dizer mesmo consumista tipo de roupas, sapatos e coisas assim do género, tanto que vocês veem os meus livrinhos também, não é comprar os livros a ser consumista, mas eu acho que tenho muita coisa na minha vida e nesta casa que eu poderia dar uma nova oportunidade, uma nova vida e tudo mais. Com isso, eu neste momento, devido a isso, estou a fazer-me desapegar de vários artigos para lhes dar uma segunda vida, uma segunda casa, algumas estou a vender, outras coisas estou a doar, outras estou a reutilizar, e outras estou a meter de canto porque acho que vou precisar em breve. Então é assim muito que eu tenho muito vivido a minha vida porque eu acho que faz sentido porque eu sou uma pessoa muito livre, muito libertina, estou a falar mal, mas muito livre, muito open mind e então para mim faz tudo o sentido de ter uma vida mais clean, mais livre, ter mais espaço nesta casa, não é? Porque se um dia mudar desta casa eu acho que vai ser camionetas, camionetas, que me dizem os voilhotes cá na ilha, camionetas da carreira aqui a transportar o material e eu visto que provavelmente nos próximos anos devido também às taxas de juros e tudo mais e que uma pessoa não consegue comprar casa, posso correr no sério o risco de estar tipo caracola às costas. E então é nesse sentido que eu estou a desfazer de alguns artigos que eu tenho cá por casa, eu tenho colocado lá no meu Instagram e tenho alguns que eu posso até ir buscar só nomeadamente sapatos de salto alto porque eu já vos disse mas digo novamente eu trabalho num escritório e eu antes não ia para o escritório sem ser de salto alto mas o que acontece foi que anos depois a Ana começou como diz a minha médica com a síndrome das secretárias ou seja a ter problemas de coluna problemas de lombares lombares bloqueadas e tudo mais e então recomendaram a usar sapato mais confortável a que não fosse tanto alto ou que não me fizesse como é que ir frisar tantos as lombares frisar tanto para a zona mais central do nosso corpo e então é nesse sentido que eu estou a desapegar de alguns salto alto eu tenho certeza que tem mais por aí e então neste sentido eu vou se calhar vou para os qualos eu mostro-vos por aqui se vocês depois estiverem interessadas podem sempre ou mandar-me mensagem para o Instagram ou mandar-me o meu email os meus contatos estão aqui na caixinha de comentários e assim ajudavam-me sempre a destralhar isto cá de casa porque eu também vou vender uma pechincha portanto eu acho que não vai ser por aí e que todos ajudarem acabam por se ajudarem uns aos outros hoje se calhar vocês ajudarem-me a mim amanhã se calhar sou eu a vocês portanto pessoal eu vou buscar para vos mostrar os artigos que eu tenho cá por casa está bem então pessoal já fui buscar mercadoria aqui para o pai de mim até trouxe foi só um sapato de casa obviamente que eu tenho os dois não é mas para não trazer tudo agora aqui para o escritório e não estar a mudar de câmara e trepés e blá 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 eu trouxe só um de cada o primeiro que eu tenho é aqui estas sapatias elas já estão usadas obviamente mas são o número 38 elas são muito muito giras tem algumas marcas de uso que se vocês tiverem algum produto milagroso ou assim vocês podem entrar elas também vão ser vendidas por uma pechincha mas são muito giras vocês estão a ver como é que elas estão elas foram oferecidas da América eu na altura muito muito jovem estes sapatos já tenho alguns anos eu admito foram oferecidos eu uso o 36 foram oferecidos o 38 e naquela altura eu perdido da cabeça eu usava os sapatos um bocadinho maior para os pés mas eu outra vez as sapatilhas é tipo vent que nem se usa tipo agora e elas são super confortáveis mesmo aqui no coisinho e tudo e para vocês verem elas estão de dentro e tudo elas são praticamente novas só que isto o problema das solas brancas é este é que qualquer coisa que a gente usa ou se encoste eu tenho a maioria das minhas sapatilhas estão todas atrás parte de trás pronto aqui atrás estas por acaso pronto estão só de uso normal a maior parte das minhas sapatilhas estão todas picadas aqui atrás porque o tapete de eu conduzir do carro está-me a manchar as solas brancas das sapatilhas todas quando vou de sapatilha para o trabalho sapatilha sapatinho pronto portanto pessoal olha estas são as 38 eu estava-vos a dizer essas são as únicas sapatilhas eu vou vendê-las só mesmo porque elas ficam-me grandes senão eu vou usar depois o que é que eu tenho aqui mais tenho aqui estes salto altos eu acho que eu tenho aqui com o tripé vamos dar a dar aqui a uma luz eles são lindos vocês eles estão com pouco uso já tem algum tempo eles estão todos desenvolvidos mesmo aqui o salto alto eu tenho também ainda as eu tenho ainda os tacões até para mudar porque eu não as mudei e tem ali na caixinha e eu estou com uma pena medonha de colocar estes sapatos com o lixo porque vocês que vejam só é que são sapatos mesmo sexy e o tocão meio acima e grosso é até é meio é meio não é confortável torna-se confortável eu é que não posso dar isto a rinha de pão baixo não vou dar estes sapatos vocês estão a vir com a serota na frente e tudo e eles estão todos condensados mesmo aqui por dentro e tudo eles são confortáveis e assim iguais aos azuis eu tenho os vermelhos vermelho vermelhão e eu adoro estes sapatos estes sapatos são super sexy também e eu na altura lembro-me que quando comprei os sapatos e como não consegui meter-me entre o azul e os vermelhos então trouxe os dois pares vejam só este ele choveu ah tanto aquele todos estes sapatos de salto alto são 36 acho que me esquecem de dizer isso pronto depois tem estes que também são lindos são apertinhos aqui no meu lado faz este efeito aqui com este design e aparece o nosso pezinho por baixo também são confortáveis estes até são não são 36 está aqui 36 está aqui 36 vejo que vejam-me só já está pois são lindos só que já não posso que este está com os e este ainda por cima é mais fino bem agora os outros que eu também tenho uma pena amedonha de os meter para o lixo são estes mas são cinza vocês estão a ver são cinza e aqui por trás tem esse efeito tipo aquele como é que se diz aquele modelo tipo cobra estão a ver portanto pronto é estes os sapatonos que a persona vai a tentar valer os trocos relativamente ao resto eu esta semana estou a leitura já vos falei a nível de planos eu hoje quero ver se faço um treino começou o ano novo já estamos hoje é 18 de fevereiro e eu ainda não treinei este ano vocês eu não tenho eu não tenho tempo que diga assim agora vou treinar não eu quando tenho tempo eu digo eu agora quero me deitar para o canto é mas eu quero ver se hoje chego a treinar já de manhã acordei hoje eram seis e tal da manhã foi a noite que eu mais desgacei desta semana comecei-me a desfarrapar toda por meter roupa para a rua os folinhos ali toda na porta já tive a ler um bocadinho já tomei o meu pequeno almoço já gravei já gravei outros reels estou aqui a falar convosco depois de falar convosco vou vou almoçar porque isto vai ser hora mais ou menos de almoçar vou orientar aqui mais umas pequenas coisas aqui em casa depois à tarde eu quero ver se o treino quero ver se tem porque mesmo que as patologias de saúde e tudo que eu tenho é muito importante o assistício físico e a tentada falhar profundamente tanto que esta semana deu umas dores horríveis aqui no joelho direito o que é um bocado irónico porque eu quando era atleta há muitos anos atrás e depois esta história de ser atleta eu posso vos explicar no outro vlog para isto não ficar ainda mais enorme afirmos eu nada nos velhos esquerdo e isso fez-me parar mas agora está-me a dar dores nos velhos direto esta idade pode começar a pesar vocês e quando dá estas dores de humilidade de mau tempo e tudo mais é sempre o esquerdo que me dói e agora estou admirada como é que o direito me dói porque eu não botei com esta coisa em nada mas pronto são dores da pré-reforma vocês vocês que acreditem que Portugal está-se a caminhar para o período de os jovens que já não são jovens a partir dos 30 deixas de ser jovem ainda outro dia tive uma chamada do banco a dizer olha o seu tipo de conta vai ser alterado porque sabe você como está quase em aniversário a sua conta deixou-se de ser considerada jovem já é o ano passado e agora temos um novo pacote de conta para lhe sugerir e eu do tipo pois obrigada por me relembrar que eu já passo dos 30 e a coisa não dá pesares e quando o senhor do banco diz é que sabe pronto não é dizer que já não seja propriamente jovem mas considerando aqui para as regras do banco já não é jovem e eu do tipo fiquei ali a pensar mas afinal em que é que ficamos se eu sou jovem eu não sou jovem mas pronto eu acho que já vos disse ah outra coisa não se esqueça que este mês de março temos o desafio de ler séries vocês que leiam 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 que eu vou gostar muito de ver partirem lá no seu programa eu acho que já disse isto agora estou a dizer em voz alta é que estou-me a lembrar eu acho que já disse isto neste bloco portanto pessoal eu acho que por agora era tudo eu acho que não me esqueci de nada mas vocês já sabem comentem tudo aqui em baixo e eu vou-me dando notícias de mim se estou viva se estou meia-morta se estou se estou a naufragar em pleno ar ar não sim pode ser no ar naufragar no ar naufragar no mar de meio metro se estou à redomba de me tirar com a cabeça para a sanita sim porque às vezes as pessoas deixam-me louca que eu digo eu estou a ficar louca também eu tenho que fazer uma lavagem cerebral enquanto eu devia era recomendar esse tratamento médico a muitas boas pessoas e agora só dizer isto em voz alta já me surgiu aqui na mente alguns 5, 6 nomes assim lá de pancada mas não pessoal eu por agora não vou-vos chatear muito mais agora vou ter que arrumar sapatos vou ter que arrumar livros vou ter que arrumar essa tralha toda portanto o tempo passa-se rápido portanto nos vemos por aí até o próximo vlog um beijo e tchau alô pessoal bom dia hoje é 19 de fevereiro são 8 e 10 da manhã cheguei agora aqui ao trabalho e hoje eu tenho uma coisa a confessar-vos eu parece que ando com amorróidas nos meus sonhos é verdade não era que eu deitei-me havia de ser o quê 11 e tal e nem era bem 3 da manhã eu estava acordada e estou a ficar preocupada com os meus sons está bem que eu esteja esta semana muito preocupada já hoje eu tenho uma consulta amanhã eu penso que disse-vos no vlog anterior que eu tinha mudado de carro amanhã vou ter que eu se tanto fazer lá umas coisas de uma parecia porque isto hoje faz uma semana que não precisa ter o carro mas há sempre coisas que estão a faltar há coisas que estão sempre a tempo que não estão a tempo aliás quando se tapa de carro e ainda quanto mais eu já descobri aqui dois defeitositos só para vocês virem o gajo quando me vendeu o carro devia adivinhar que eu era uma expert em buzinas porque o meu carro está sem buzina neste momento ele disse esta que é a buzina para apetar para a Itaíla então vou-lhe tirar a buzina sás esta gosta de música sás vou-lhe ter o leitor de cd's sem ler as cd's sás isto só para vos dizer o que vale é que eu hoje também vou ter algum trabalho isto ainda à altura de contabilidade e assim entrega de prazos para entrega de modelos e assim portanto é aquela altura chata do ano sabem e eu ainda tenho trabalho nessa matéria pois me estavas a dizer tenho uma consulta hoje amanhã vou ter que ir ao stand ou a quarta mas eu tenho a ideia que o senhor disse-me que era amanhã mas eu tenho a ideia também que eu li a mulher mas agora também não sei já qual é delas depois sexta tem análises de rotina para que ver como é que estes bichos andam aí para lento se andam a saltar muito se andam a saltar pouco se andam a reservar uma pessoa se não andam pronto esse tipo de caganices pronto e entretanto nas minhas insónias comecei a ler esta madrugada Ana Karenina li por aí 20 páginas li o primeiro capítulo li por logo o primeiro capítulo e aquilo pelo que eu estou a ver aquilo é uma crítica à sociedade moderna russa nos tempos de 1872 salvo erro algo assim portanto é um grande clássico eu já percebi o que é que ele se inspirou para o nome da Ana Karenina que pelos vistos foi um grande amor cultivo só que nunca foi realizado acho que é assim pelo que eu me lembro como estavas a dizer eu dormi pouco e isto de manhã às vezes para dizer uma coisa acertada é preciso para aí umas 50 tentativas sem mais nem menos sem querer aqui muitos abuços mas Ana Karenina não é o nome real da mulher que ele se apaixonou e não foi correspondido acho que se chamava Silvia salvo erro que estava lá e ele deu-lhe o nome da Ana Karenina essa parte eu ainda não cheguei e depois até no prologo já fala no outro livro que eu escreveu antes que é nomeadamente o Guerra e Paz e eu já estive a ver na presença e há 4 volumes do Guerra e Paz que até era para se chamar Guerra e Solidão ou qualquer coisa assim esse livro não era para se chamar Guerra e Paz era Guerra e Solidão salvo erro mas aí depois eu comandotei aqui o livro ainda trouxe foi criada aqui para o trabalho e depois eu ia verificar esta informação ou colocar aqui a legenda se eu tiver a dizer alguma banalidade para também não julgem e bem pessoal hoje é aquele dia que a pessoa precisa de muitos muitos cafés portanto olha vocês não se esquecem da aplicação Buy Me A Coffee e de pagar aqui ajudar aqui na conta dos cafés aqui a mim myself and I se não é daqui a dia eu não ganho bons cafés isso quase cresceria tipo de pedir-os mal agora aqui mas o Buy Me A Coffee vocês sabem que é uma aplicação de donativos ao canal e ao meu trabalho não é tanto para pagar os cafés que se não assiniam ia à falência nesta altura de campeonato mas pronto pessoal apesar de tudo espero que continue com isto o humor até o longo do dia se bem que eu duvido muito porque daqui a dias devo estar daqui a alguns minutos devo estar com um humor de cão quando chegar aliás no turno e vir os e-mails e as tarefas ainda mais do que essa da contabilidade para fazer coisas ainda mais para resolver e o mais eu tinha de vir mais alguma coisa a dizer este humor quase certeza que vai mudar ao longo do tempo portanto de resto espero que esteja tanto ano convosco e quando fizerem insónios vocês que continuem e que acordem assim com este humor que já não é mau de todo mas podia estar melhor pronto eu duvido muito que continuem com este humor assim até o final do dia portanto vamos lá dizer como é que este dia vai correr guerra e paz com o resto universitários e bem pessoal por agora era isso espertejam-me bem e e um beijo e tchau olá pessoal bom dia bom dia alegria são 7h53 22 de fevereiro e então desde o último vlog o que é que eu tenho de atualizações para vocês eu este mês já consegui concluir 3 livrinhos e um deles um calhamaço da Laisley neste momento estou a ler o Ana Caramina eu gostaria muito mas mesmo muito de terminar este mês já que era um calhamação também é clássico escrita mais densa e tal e não sei se vou terminar gostaria de terminar também por causa de concluir com êxito para o desafio daqui da nossa colega ler clássicos e eu gostaria pelo menos de tornar esse calhamação sobre a minha outra leitura o Flawless estou a gostar muito eu pensava que era um dois livros este mês visto que em março vamos estar a ler séries eu estou muito muito ansiosa para concluir aqueles livros que já vos mostrei na TBR e que eu tenho lá de parte para os ler e também tenho que começar a preparar os vídeos da apresentação do projeto e da minha ideia para o Myhost apesar de já teres dado aqui algumas luzes a vocês aqui e lá mas fazer um vídeo específico para isso porque eu acho que é uma causa importante uma causa que pouca gente tem a plena ideia que é se ao chegarem agora ou não sabem de que mês o Myhost trata-se trata-se no mês de prevenção consciencialização das doenças reumáticas que eu acho que já falei aqui algumas vezes desta parte mais frágil digamos assim da minha vida do meu ser não é dizer que me tornou enquanto pessoa mais frágil mas em plena Covid fui diagnosticada com leixo ou seja para quem não conhece luxo e meridioso sistémico e isto para quem já vai três anos e tal não é desta vida neste momento sinto-me bem sinto que que está mais regularizado sim em breve também nomeadamente amanhã outra vez análise de retina outra vez no início do mês de março vou continuar com mais os exames de retina mas estou a ser acompanhada obviamente nomeadamente só para vocês terem a noção a nível a nível emocional é muito muito importante eu controlar por exemplo a minha ansiedade estresse a nível físico por isso é que eu se calhar aprendi a ser mais organizada no meu horário e por exemplo sei lá quando se tem que organizar aqui o meu serviço externo aqui no trabalho eu tento planear que não seja dias que com a minha vida pessoal ou se eu tenho alguma consulta ou assim não sejam dias demasiado preenchidos porque imaginem-se que pronto ao fim de semana sábado e domingo os meus dias de descanso mas imaginem que segunda-feira é aquele dia sei lá que eu começo logo amanhã a fazer um exame e depois é o dia que eu tinha destinado para o serviço externo depois tinha de terminar-se lá para conseguir esse trabalho e ir às compras ou para conseguir esse trabalho e fazer alguma coisa isto tudo já é muito muita carga para mim para um só dia porque ligado-se à lupes está também a fadiga crónica ou seja o cansaço intermitente na minha vida eu muitas vezes acordo com dores com o cansado até vocês já devem ter notado aqui e acolá que a minha faula às vezes parece que estou a arfar ou que estou a degrejar por exemplo ou seja não é dizer que logicamente estou a ficar maluca mentalmente não tenho as minhas ideias fixas não é mas para a juntar à lupes em outubres passado eu já tinha sintomas de álbums fortes tais como sentir sempre os ombros muito pesados ter as dores na parte das costas desde o pescoço até lombares assim também nas ancas umas dores mais agudas e foi também diagnosticada com fibromialgia que também outro dos sintomas gera perca às vezes do raciocínio por exemplo ou como é que eu ia dizer também tem a ver também com os intestinos irritáveis que era outro dos sintomas que eu tinha portanto eu nem acredito que estou aqui a abrir-me um bocadinho mais com vocês porque eu até então dizia sempre que tinha duas doenças traumáticas uma delas a lupes é autoimune ou seja que se eu não fizer esta gerência digamos assim pessoal mais interior a nível de emoções a nível também como estávamos a dizer de organizar a minha agenda e tudo mais claro que isto vai-se abater sobre mim e vai ter todo um impacto que 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 não está sob o meu controle por exemplo as doenças autoimunes mas eu vou explicar melhor e para quem está fora do meio é quase como se o meu organismo funcionasse ao contrário ou seja em vez das minhas defesas não é me me defenderem elas atacam em momentos que eu estou mais frágil mais ansiosa mais traçada mais cansada fisicamente portanto é todo um processo interior que eu tenho que fazer e a leitura ajuda imenso eu quando digo-vos que leitura para a minha terapia leitura para mim faz parte do meu dia-a-dia da minha rotina que eu preciso do meu tempo só para mim do meu tempo só para comigo para fazer as coisas que eu gosto é nisso e depois há pessoas que acabam por como é que eu ia dizer sem saber do background da coisa ou sobre ou sobre mim acabam muitas vezes por dizer aquilo que desconhecem eu sempre fui uma pessoa bem disposta aqui há muitos anos atrás eu era uma pessoa muito tímida tanto que eu acho que já já confessei isto também convosco enquanto terei o meu curso conclui o meu curso nomeadamente em multimédia em que às vezes lá entre os colegas nós temos que tirar fotos e fotografarmos os outros eu não queria aparecer à frente da câmara mas quando terminei o curso foi naquela altura eu estava maluca porque eu devia-me a fazer multimédio o resto da vida por ser constanciais da vida e por eu viver num meio pequeno não tive oportunidade de tanto que atualmente hoje estou metida com números e papelada que é outra coisa que eu acho que tem jeito apesar de não ser a minha área de formação mas isto tudo para dizer o quê? Ai, peço-me essa desculpa ai eu estou à retória não sei de quê porque hoje mal consegui tomar o meu pequeno almoço em condições porque sinto-me quase se calhar ansiosa ou qualquer coisa não sei sinto-me quase a ferver de perdente mas como estávamos a dizer neste dia José quase aqui a bater-me no carro ainda vai a mamar com o carro por aí acima e agora quase a vaginbo a pancada com o outro vem com uma força terrível de cima pronto mas como estávamos a dizer há pessoas que dizem esta é o meu palhaço esta não sei o quê esta está sempre a rir esta não leva a vida a sério eu levo a vida a sério atenção eu levo a vida a sério naquilo que eu acho que devo levar a sério porque não sou só aquela amiga ou colega ou filha ou whatever que seja só para rir e fazer piadas malucas não é? como aquela que vocês conhecem da barbata na morte eu posso até ir pescar eu posso até ir pescar assim um adjetivo assim da mesma família dos peixinhos eu posso dizer que hoje por exemplo estou com umas olheiras de pescada pescada desmaiada pronto e por exemplo com estas estou a falar de um assunto muito tão sério mas eu se calhar com estes diagnósticos eu aprendi a levar a vida um bocadinho mais na descontra porque isso também ajuda mas estávamos a dizer com seriedade o meu trabalho as coisas que eu tenho que levar e eu não sou só aquela amiga que canto só aqui a dizer palhaçada sou aquela amiga que também sei ouvir e se deram os conselhos sérios e com a seriedade que merecem e estávamos a dizer que muita gente dizem ah estás sempre a tirar fotos és uma convencida e lá para os stories ou andas sempre a sorrir e tudo mais eu às vezes ando a sorrir e só me apeteço chorar primeira coisa segunda coisa eu aprendi a calar as minhas dores porque vocês estão a ver que eu estou aqui toda bem disposta mas vocês não sabem do meu interior eu estou aqui a falar convosco e por exemplo hoje quase que os puços me caem ao chão que eu estou com dores complicadas lombares a não ser que sejam dores mesmo muito mais agudas do que eu tenho agora que eu estava aqui a criter e não é obviamente este o objetivo desta mensagem mas dar-vos motivação neste sentido que à partida eu também não tenho uma experiência média de vida assim tão alta portanto aprendi a sorrir e aprendi a aproveitar os momentos com maior qualidade não na quantidade como eu estava a explicar a vocês eu não tenho que ter mil planos eu tenho que ter dois bons planos que me façam sorrir que façam-me sair mesmo da minha zona de conforto que no outro dia esteja cheia de osso mas que eu dentro esteja feliz e esteja contente e sinta-me realizada portanto isto não é só uma boa imagem e só olha aquela convencida não eu aprendi a gostar de mim e eu quando meto stories às vezes vocês às vezes notam que estou com olheiras ou alguma erupção que eu tenha que torne-a na pele ou whatever é aquilo que eu sou eu aprendi a gostar da minha imagem que vejo no espéu mas gostei ainda mais e gosto ainda mais do meu interior e da pessoa que eu sou porque eu não sinto que seja aquela pessoa maldosa e canto para ir a fazer mal a tudo e a todos antes pelo contrário eu sou uma pessoa extremamente humilde sou uma pessoa extremamente bondosa sou uma pessoa extremamente quando eu tenho uma amiga a ligar-me a olhar e preciso desabafar eu estou lá para ouvi-la e muitas vezes irrita-me um pouco porque eu estou concentrada na leitura e liga-me a sintonada mas vocês não me deixem brigar minhas amigas tiverem a ver isto isso é que eu me quero à parte e eu ouço e as gílias e o outro dia uma estava a dizer oh Ana eu tenho a vida nada eu tenho o aniversário da minha filha assim assim como é que vai será que tu conseguias fazer as suas decisões para dar relembranças aos meus e não sei o que e lá estava eu a abraçar o projeto sem saber que nessa altura que vai calhar esse evento vai estar a acontecer um monte de coisas hoje à minha volta mas eu aceitei e quando por exemplo estou a treinar e coloco uma story ou assim é para dar motivação a outras tantas mulheres para organizarem melhor o seu dia para aprenderem a gostar mais de si porque se nós não gostarmos de nós isto vai ser refletido na cara como sei lá como vocês estarem com uma ressaca que é aquela coisa que mal conseguimos eu só agora estou a matar aqui de trás isto está ai os meus dias que mal conseguimos disfarçar o mesmo se passa com com esses sentimentos ou atitudes que eu estava a dizer portanto claro que se calhar com a idade eu aprendi a não ser tão ingênua e aprendi a dar mais valor aos momentos que eu passo e aprendi a gostar mais de mim obviamente a dar mais valor a mim porque se eu não der a mim ninguém me vai dar e aprendi também que as opiniões dos outros e opiniões maliciosas não tenham que atingir se eu sei o que valho e sei o meu verdadeiro valor sejam que o contexto da minha vida não sou experta em nada não sou perfeita em nada mas é mais neste sentido e depois quem não conhece o background que me está a dizer acabam por confundir as coisas e é aí que me irritam as coisas quando me confundem de uma pessoa boazinha atenção que eu não sou santa nenhuma atenção e também tenho os meus defeitos obviamente e as quais agora que dava aqui quase um perfil pipo ao tinders e eu conheço e eu não ligo nada a essas porcarias mas era mais para vocês entenderem que eu além de ser proclamada por Smile Face eu também tenho as minhas lutas diárias e não me deixo de sorrir não me deixo de fazer as minhas coisas não me deixo de tentar sempre conseguir ser mais e além e ter mais conhecimento e quanto mais eu liso mais aperfeiço-me e mais pessoa mais enriquecida sou portanto isto tudo para explicar um bocadinho o background da coisa e também para explicar que a leitura não é só aquele cromo ou aquela croma que lê porque nem considero isto tudo uma croma na minha vida gosto de ler pronto como aquela pessoa que de vez em quando joga ou gosta de jogar ai também estava uma apontada será que é ansiedade como aquela pessoa que às vezes gosta de jogar ou assim como a gente tem esses jogos nos telemóveis às vezes para entreter para ir antes de entrar numa consulta não são climas porque eu não faço da minha vida só o ler gostava eu mas não as contas têm que se pagar as coisas não caem do céu as coisas caem com luta com soar com trabalho e é assim que nós temos que gerir a nossa vida meus amigos eu lamento informar mas não venham dizer que as pessoas não tenham traumas é mentira todas as pessoas têm traumas umas superam melhores do que as outras segunda coisa não venham dizer que uma pessoa adulta não tem problemas não tem situações diariamente ou mensalmente para resolver é mentira nós temos sempre problemas nem que seja uma conta para pagar e que aquele mês não nos dê jeito ou whatever todos temos problemas terceiro se calhar a maior parte das pessoas faz coisas na vida só por fazer e não por ter o meros prazer que ias fazer e isso aí está errado eu não digo-vos por exemplo no trabalho porque isto em Portugal está um caos e não podemos propriamente escolher a profissão que temos mas eu digo associar a bons hobbies a bons passatempos e a boas coisas que vos valem o sair da cama todos os dias e a vossa luta diária portanto pessoal eu já tenho esta mensagem muito muito longa mas eu espero que tenha sido recebida com bom agrado também obviamente alguma coisa comentário whatever dúvida que vocês tenham podem sempre contactar-me através do Instagram que é um destino mais ativo ou deixando-vos também aqui em baixo as vossas questões e quanto a mim olha isto já são quase o último parte e eu tenho que ir para o escritório já estou aqui parada à porta de trabalho olha aqui há algum bocado a falar com vocês e o dever espera-me meus amigos portanto um beijo espero que estejam um bom dia e tchau tchau